Iago Donadinho! No pique, no pique, bora, bora, bora! Eu vou mandar um papo reto porque eu não falo besteira Não grito aí no baile, a mulher que tá solteira Quem sabe canta aí, ó Tô apaixonado pela minha namorada Na sentada, ó Tô apaixonado por essa porra louca Foda, gostosa na porra Vai, 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 vai! Foda, gostosa na porra 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 Desce o ring, vambora, não para É senhor, ó Tô apaixonado pela minha namorada Ela é desgraçada Ela é desgraçada É sentada, ó Tô apaixonado por essa porra louca Foda, gostosa na porra 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 Da tela de amanhã Ela vem quicando, 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 quicando Ela vem quicando, quicando Da tela de amanhã Ela vem quicando, 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 quicando Ela vem quicando, quicando, quicando Na viola, na viola Faz o seguinte, minha, faz o seguinte, aí, ó Eu vou mandar o quadro reto Eu me chamo Donadinho Ao som do solinho, você vai fazer o trenzinho Faz o trenzinho, meninas, uma atrás da outra, vai Faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho Isso, vai, faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho O Donadinho tá lançando, essa aqui vai pra você Ela vem quicando, quicando, vai, 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 vai Ela vem quicando, quicando Ela vem quicando, quicando até o dia, vai Ela vem quicando, não para Ela vem quicando, 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 quicando É nova, é nova, é nova, bora Ela vem quicando, quicando, quicando Viola, viola, vem que vem Aí! De madrugada Toque, toque, toque Na porta da minha casa Quando eu atendi Era a Isabela Hoje! 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 Hoje não é seu dia, é o dia da sua colega Ó, que bagulho louco Ou que notinha estranha Que a cara é ficar de costa Do rio que tem piranha Já que o mundo tá louco Se liga aí, moleque Hoje é o Mec, 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 Mec Aí! De madrugada Toque, toque, toque Na porta da minha casa Quando eu atendi Era a Isabela Hoje! 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 Hoje não é seu dia, é o dia da sua colega Que bagulho louco Que notícia Que a cara é ficar de gronja no rio que tem piranha Se aqui o mundo tá louco Se liga aí, moleque Hoje! Hoje é o Mec, 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 Mec Vai, 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 vai! É o Mec Hoje eu vou mexer Tô apertando meu MEC, 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 MEC Agora contigo, bebê Nel swing De madrugada Toque, toque, toque Na portada da minha casa Quando eu a pedi Era a Isabel Oxi, 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 oxi Hoje não é seu dia O dinheiro é só colé Você se baguda, louco Se liga aí, moleque Hoje é o MEC, MEC Hoje é o MEC É o Mek, Mek, Mek Hoje eu moro, meu gente É o Mek, Mek, Mek Vai, vai, vai bruxa É o Mek, Mek, Mek É o Mek, é o Mek Cadê a torcida do Bahia? É o Mek, Mek A torcida do Ita tá aí, velho Quem gostou dá um gritinho aí minha gente Bora fazer mais um aqui Vamos fazer mais um, eu quero um pouco mais arrastado Aí, de madrugada Foi na borda da minha casa Quando eu atendi Era a Isabela Hoje, 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 hoje Hoje não é seu dia, hoje é nossa coleta Que bagulho louco, que notinha estranha Que a cara é ficar de costa no rio E tem piranha Seu imundo tá louco Se liga aí, moleque, então porra Joga a mão pra cima do meu É o Mec, Mec, Mec Hoje eu vou me ver Apertar no Mec É o Mec, Mec, Mec Eu disse, hoje é o momento Vai, 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 vai É o Mec, é o Mec É o Mec, é o Mec Vamos lá, vamos lá, vamos lá É o Mec, Mec, Mec É o Mec, Mec, Mec Da swing, vambora De madrugada Toque, toque, toque na porta da minha casa Vambora Era a Isabela Hoje, 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 hoje Hoje não é seu dia, hoje é nossa coleta Que bagulho louco Que saca que não te estranha Que a cara é ficar de costa no rio Que tem piranha Já que o mundo tá louco Se liga aí, moleque Oi, hoje é o Mec Vai, 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 vai Eu, Mec, Mec, Mec Eu, Mec Eu vou meter, apertando o beck, 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 beck Eu vou meter, apertando o beck, 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 beck Só viola, tá? Xô! Aí a faixa que toca, assim, a faixa que toca, ó Se o mundo tá louco, se liga aí moleque, hoje é um mequめc, hoje é um mequめc Se o mundo tá louco, se liga aí moleque, hoje é um mequめc Agora vai! É um mequめc, beck, 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 beck Hoje eu vou meter, agora Aí você inventa É um mequめc, beck, 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 beck Eu disse, hoje eu vou meter, apertando o beck Que é o Mec, mec, mec É o Mec, 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 mec É o Mec, mec, mec É o Mec, mec, mec É o Mec, mec Façam muito barulho pra Iago Dona Dima, ei! Obrigado, meu Pivete Deixamos juntos, pai Deixamos sempre Deixamos juntos